Item 5, processo 48.527.46.2014.57. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária periódica das distribuidoras, procedimentos gerais, fator X, outras receitas e geração própria. Diretor relator, doutor Reif Barros. Quem estará lendo o voto é o diretor André Pepitone. Bom, então nos relata o diretor Reif, que em 18 de outubro de 2013 foi aberta a consulta pública 11, é a tal consulta que me referia no meu comentário no julgamento anterior, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento das metodologias. E foram disponibilizadas duas notas técnicas, a de número 452 da SRE e a de número de 453 conjunta SRE e SRD, que apresentaram discussão conceitual a respeito dos princípios e objetivos que devem ser considerados no processo de aperfeiçoamento das regras atuais de revisão tarifária dos contratos de concessão de distribuição. E nos dias 13 de novembro, 27 de novembro e 29 de novembro, foram realizadas reuniões técnicas, respectivamente com os conselhos de consumidor, concessionária de distribuição de energia elétrica e analista de mercado, a respeito das propostas apresentadas no âmbito da consulta. Então, aqui eu reforço, senhores diretores, que é um trabalho que vem sendo exercido desde o final de 2013. Então, o material que agora se apresenta, ele não surge agora para os agentes, para os consumidores, para as distribuidoras, para os analistas de mercado. Eles têm conhecimento desse trabalho e vêm, digamos assim, opinando e sugerindo aprimoramentos desde dezembro de 2013. O que se apresenta agora já é um esforço grande da área técnica, já fruto de toda essa análise que foi feita desde o final do ano passado. E em 26 de maio de 2014, o processo foi distribuído ao diretor Reive. Em 2 de junho, o SRE emitiu a nota técnica 185, com o estudo relativo aos ganhos de produtividade do setor de distribuição de energia elétrica brasileiro, é o que relata o diretor Reive. A procuradoria já se manifestou, passo à fundamentação. O fator X é um parâmetro fixado nos processos de revisão tarifária das distribuidoras de energia elétrica que afeta os valores da parcela B, nos reajustes tarifários. Um dos principais objetivos do fator X é evitar que haja um descasamento entre a evolução da receita de distribuição e dos custos eficientes previstos. Dito de outra forma, o propósito é que o equilíbrio entre receitas e despesas definido na revisão tarifária se mantenha ao longo dos 3 ou 4 anos, dependendo da concessionária, do ciclo tarifário. O fator X foi introduzido no modelo de regulação econômica, adotado no setor de distribuição de energia elétrica, devido à expectativa de que o mercado cresça uma proporção maior que o custo, sobretudo no Brasil, que é um país de economia e desenvolvimento. Então, diferente de países com economia consolidada, onde temos o crescimento apenas vegetativo, aqui não, aqui tem crescimento real, e daí se o fator X é importante, é que ele se faz mais essencial ainda. Se isso ocorrer, o volume da receita obtida pelas distribuidoras, ou seja, o crescimento de mercado, pode superar os custos eficientes. Assim, é necessário um parâmetro para reduzir a receita ao longo do tempo, que reflita a diferença entre o crescimento de custo e o de mercado, porque a receita deve ser aderente ao custo eficiente, essa que é a proposta de regulação. Dessa forma, é importante que se avalie a relação entre crescimento de mercado e custos no setor de distribuição. Essa diferença é comumente denominada de ganho de produtividade. Há ganhos de produtividade quanto ao mercado cresce em uma proporção maior que os custos. Da mesma forma, há perda de produtividade quando o contrário ocorre. A SRE, pela nota técnica 185 de 2014, de 2 de junho, apresentou estudo que estima os ganhos de produtividade do setor de distribuição de energia elétrica brasileiro. Foram estimados os ganhos médios de produtividade de aproximadamente 2% e a fundamentação está na nota técnica 185 de 2014 da SRE. A análise permitiu concluir também que esse ganho, esse ganho ele é compatível com a melhoria dos indicadores de qualidade, pois o conjunto significativo de distribuidoras tem alcançado ou mesmo superado ganho de 2% e ao mesmo tempo melhorado a qualidade do serviço. O estudo analisa ainda a possibilidade dos programas de universalização de serviços de distribuição de energia elétrica implementados no período, em especial o programa Luz para Todos, terem afetado os ganhos médios de produtividade do setor. Essa análise é importante, Srs. Diretores, pois em função do estágio avançado de universalização no que se encontra um conjunto significativo de áreas de concessão, caso os ganhos médios observados no setor tenham sido afetados pelos programas de universalização, deve-se ter cautela ao projetar os ganhos futuros baseados nos valores históricos. E aqui cabe uma observação de que, dentre os setores de serviço público concedidos, o setor de energia elétrica é aquele que alcança maior grau de universalização, superando 99% do serviço. E a meta que temos e perseguimos arduamente é conseguir alcançar 100%. Vamos conseguir. E segundo a SRE, não há evidência de que o programa Luz para Todos tem impactado negativamente ou positivamente os ganhos de produtividade da distribuição. Há diversas empresas que, mesmo com a implementação do programa Luz para Todos, apresentam um ganho de produtividade acima da média do setor. Uma provável explicação para isso são os subsídios concedidos no financiamento do programa, em especial os recursos da CDE, que minimizam seus custos. E, por fim, a SRE apresenta análise a respeito de qual teria sido o impacto do Luz para Todos sobre os ganhos de produtividade, caso os investimentos não tivessem sido subsidiados. O resultado demonstra que, sem o subsídio, diversas empresas teriam sofrido perdas de produtividade. Essa análise pode subsidiar possível tratamento diferenciado a ser conferido às distribuidoras que ainda possuem metas de universalização e não dispõem mais de acesso a recursos subsidiados. A conclusão é que o subsídio foi importante. Caso ele não existisse, afetava a produtividade da empresa. E o que pontua a SRE é que tem empresas que têm metas de universalização a ser alcançadas, que não vão ter mais acesso ao subsídio. Então, isso deve ser refletido no processo tarifário e na análise da produtividade da empresa. Com base no exposto no que consta no processo 48500-005358-2013-47, perdão, o processo correto é o 48500-002746-2014-57. Vota o diretor Reive pela abertura de audiência pública. E aqui eu já vou concatenar a data que ficou acordada no processo, na deliberação anterior. Que seria, então, do dia 11, não é isso, Júlio Rosa? 11 de junho a 1º de setembro de 2014. Com a sessão presencial na parte da tarde, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento das regras no que diz respeito à definição do fator X, é o voto do diretor Reive. Em discussão. Eu acho que aqui tem 2.1 já bem destacado aqui no voto do doutor Reive, que eu também concordo com a reflexão que foi feita pela área e incorporada no relatório. Que, de fato, a questão da universalização, na medida em que esse programa Luz para Todos, com fonte de recurso da CDE tem tido lá as dificuldades, está na sua reta final, mas remanesce para algumas distribuidoras realmente ainda um desafio grande da universalização. Então, isso tem que ser realmente cuidado para que a metodologia consiga retratar bem essa situação. Eu cito aqui o exemplo da COELBA, por exemplo, que tem ainda um desafio importante de universalização, e eu não estou seguro de que a metodologia atual consiga retratar essa universalização sem o apoio da CDE no nível que no passado já tivemos. Então, eu acho que é importante ter isso presente e discutir e incorporar a metodologia a essa questão. Outra questão, o doutor Reive não está aqui, mas é importante, especialmente para a SRE, que tem uma questão pendente, que é também da relatoria do doutor Reive, que quando nós aprovamos aquele regulamento que diz respeito à questão de outras atividades, serviços acessórios lá, depois, no curso da vigência da norma, teve uma dificuldade com relação à questão de uma contribuição para a entidade filantrópica, que teve lá uma dificuldade das distribuidoras seguir arrecadando via conta de energia elétrica esse recurso. Aí foi uma ampla discussão e houve por bem suspender aquele dispositivo da norma, que, se não me engano, é o artigo 8º, que colocava algumas restrições para que a conta de energia elétrica fosse usada com essa finalidade. Então, afastamos essas restrições para seguir usando a conta para essa finalidade. Só que, no curso daquela discussão, pelo que eu sei, a Abrade está reabrindo uma discussão da forma como deve capturar aquela receita adicional, parte dela, evidentemente, para a modicidade tarifária, que, na minha maneira de ver, está inadequada discutir no âmbito daquela discussão. Aquela discussão foi especialmente para discutir se o tal artigo 8º, a forma de cobrança dessas contribuições, deveria ser ou não via conta de energia elétrica, da forma como foi. Agora, a maneira de considerar essa receita no processo tarifário, no meu modo de ver, deve estar no âmbito dessa audiência pública. Então, se couber fazer alguma evolução, a minha orientação é que a SRE, em articulação com a SRC e com o próprio relator, discuta esse assunto e, se couber fazer alguma mexida, eu acho que cabe tratar nesse processo, não naquele, porque, se não, desvirtua o propósito daquela discussão que foi aberta lá. Então, eu acho que isso aí eu vou, também, depois de falar com o doutor Reves sobre isso, eu acho que fica mais apropriado tratar aqui, porque tem que ser no âmbito da definição da forma de captura. Claro que, naquele caso lá, é porque a NEL colocou uma necessidade de fazer um aditivo para permitir a captura daquele benefício no reajuste e não na revisão. É contra isso que as empresas têm manifestado sua discordância. Mas, se não for daquela forma, então, na revisão tem que ter uma forma que retrate melhor essa questão. No meu modo de ver, do jeito que está hoje, não retrata bem. Então, eu não sei se essa proposta aqui, eu não lembro o detalhe, avança nesse ponto aí. Então, a minha observação é nesse sentido de aproveitar essa audiência para aprimorar o processo de captura dessas outras receitas para modicidade tarifária. Em Romeu, indo ao encontro das suas observações, no que diz respeito à universalização, é importante se ter presente o conceito de que a universalização, já estamos praticamente finalizando esse processo. Foi um desafio grande, uma vitória do setor elétrico brasileiro, mas é importante se ter presente que a universalização, a cada dia que passa, aquele consumidor que tem que ser integrado à rede, é aquele consumidor mais distante, está em áreas mais remotas, ou seja, o custo de integrá-lo à rede é muito superior ao custo daquele consumidor de quando se iniciou o programa de universalização. Então, são poucos consumidores que faltam, foi o que eu coloquei, mais de 99% do setor elétrico brasileiro já está universalizado, mas esse remanescente tem um custo elevado, muito mais elevado do que aqueles que já foram universalizados. E daí a sua preocupação, de fato, eu corroboro dela e tem que achar uma maneira para equacionar e tornar esse custo equilibrado. E tem concessionárias, nós temos 63 concessionárias de distribuição, em sua grande maioria não há problema nesse sentido, mas tem algumas, como o que você pontua, que é a Coelba, e acredito que a Celpa do Pará também, são aquelas onde remanesce ainda grande número de consumidores a serem universalizados, a um custo elevado, e que isso tem que ser tratado de maneira equilibrada com a distribuidora, e aqui é um desafio, aqui na condição do processo do fator X. E quanto ao serviço acessório, nós temos uma discussão de mérito, o Romeu já colocou bem, sobre a questão da captura do lucro com o serviço acessório, se isso deve se dar no processo de revisão tarifária ou no processo de reajuste tarifário, é uma discussão em que a gente deve aprofundar, pelo menos tem que aprofundar aqui em função dos elementos que foram trazidos na discussão. Mas a discussão é, a sede de mérito tem a discussão também procedimental, que é o que se coloca, o Romeu coloca que isso aqui deve ser incorporado nesse processo, e não num processo distinto, aí a gente tem que ver com a área técnica, com o diretor Reiv, chegar o melhor encaminhamento. André, inclusive, nessa questão da universalização, de novo, concordando com isso que foi colocado, realmente, ainda que seja, de fato, o serviço mais universalizado, mas ainda tem um universo relevante, e nessa altura não é razoável imaginar que não tenha acesso à energia elétrica. Então, daí a importância que a ANEL dá à universalização, o governo de um modo geral, até com o programa Luz para Todos, e, de fato, eu acho que, mesmo que não tenha o subsídio no nível que teve nos últimos anos da CDE, o impacto hoje na tarifa já não é tão expressivo ao ponto de não agilizar a universalização. E aí é a história que nós estamos aqui dizendo, tem que apenas cuidar de que, no processo tarifário, ele retrate adequadamente a questão. Não, é só isso, porque o princípio da universalização é o que deve prevalecer, até porque isso está previsto no próprio contrato de concessão. Ok? Então, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio Créditura decidiu, pela abertura da audiência pública, no período de 1º de setembro a... Desculpa, de 11 de junho a 1º de setembro de 2014, com sessão presencial no dia 28 de agosto de 2014, das 14h às 18h, em Brasília, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento do estudo relativo aos ganhos de produtividade no setor de distribuição de energia elétrica, parâmetro utilizado na definição do fator X. Procâmbio Créditura,